Eu tenho certeza que você conhece o tijolo cerâmico, aquele tijolo que foi responsável por muitas das obras no Brasil há vários anos já. Mas não é novidade para ninguém que ele tenha sido substituído por uma alternativa muito melhor, uma alternativa ecologicamente correta. Porque para você fabricar esse tijolo tinha o extrativismo ilegal do barro, tinha a queima. E foi pensando nisso que foi criado os blocos de concreto. Não só os blocos de concreto, como temos uma novidade que foi trazida pelo nosso diretor, o Francisco Aguilar, chamada Bloco Brasileirinho. E eu vou mostrar hoje para vocês o Bloco Brasileirinho e mostrar para você todas as vantagens que este bloquinho pode trazer em relação ao tijolo cerâmico. Primeiramente que as medidas dele são compatíveis, você pode estar vendo que é a mesma medida do Bloco Brasileirinho e do tijolo cerâmico. Foi pensando justamente nisso que esse artefato foi feito para trazer mais facilidade para você na hora de você construir. Uma das principais vantagens que o Bloco Brasileirinho pode trazer para você é em relação ao reboco. Já vou dizer logo de cara aqui para você. Porque o reboco ele pega muito melhor no Bloco Brasileirinho em relação ao tijolo cerâmico. O que no Bloco Brasileirinho você pode estar vendo aqui, que você pode fazer facilmente aqui com menos de um centímetro aqui, que ele adere muito melhor na superfície dele. Quanto no tijolo cerâmico você precisa de cerca de 3 centímetros de reboco aqui, o que dá um peso muito maior na sua obra, na sua parede. Uma parede do tijolo cerâmico com esse tipo de reboco aqui, com chapisco e tudo mais, pode chegar a pesar 480 quilos por metro quadrado. Enquanto em uma parede do Bloco Brasileirinho não chega nem na metade desse peso. Consequentemente você gasta muito mais na fundação, fazendo baldrame, o que não ocorre no Bloco Brasileirinho. Você não precisa ter todo esse gasto, toda essa mão de obra na fundação. E um pavimento do tijolo cerâmico equivale a 3 pavimentos do Bloco Brasileirinho. E além do reboco adereçar muito melhor aqui no Bloco Brasileirinho, você pode perceber que a textura também adereça com muito mais facilidade. Fora isso, a velocidade de construção que o Bloco Brasileirinho oferece para você, porque ele funciona com um sistema modular. Funcionando com um sistema modular, ele te possibilita essa vantagem aqui, de você poder estar passando fios elétricos, o cano direto pelos furos do Bloco Brasileirinho, fazendo com que você não precise quebrar toda a parede, o que era feito normalmente com tijolo cerâmico, economizando muito tempo na sua obra, te dando muito mais velocidade. E o grande pulo do gato aqui, se tratando do Bloco Brasileirinho, é isso aqui. Você vai pegar um ferro, colocar no buraco do Bloco, fazer a concretagem, que vai dar total resistência na sua obra. Fazer todo esse esquema com a ferragem, ao contrário do tijolo cerâmico, que era necessário fazer todo aquele madeiramento, o que era um baita desperdício na sua obra. Isso aqui vai economizar muito quando você for colocar no geral. E também, como eu disse, na velocidade de construção. Uma obra feita com tijolo cerâmico, o que seria gasto em torno de 120 dias trabalhando com um pedreiro e dois ajudantes gerais. Já no Bloco Brasileirinho, você gasta cerca de 10% desse período. E se passar, chegar no máximo a 20%. É muita economia na mão de obra. E outra vantagem que os furos do Bloco Brasileirinho ofertam para você, é o seguinte. Quando você chegar na altura da laje, está construindo, chegou na altura da laje, o que você faz? Você pega um tubo, um cano, que vem lá da fundação até a parte superior da laje, onde vai ser feita a refrigeração, ou seja, não vai ter umidade na sua parede. Não vai ter umidade, não vai ter acros, ofertando uma melhor qualidade de vida para o seu cliente, que isso é o mais importante, certo? E outra coisa super bacana, como você pode ver a diferença aqui do tijolo cerâmico, a parede dele é muito fina. Se você for comparar aqui com o Bloco Brasileirinho normal, a parede dele já é muito mais grossa, fora aquele efeito de um material muito mais resistente, que é o pedrisco, o pó de pedra, a areia e o cimento. Então, automaticamente, ele te oferece mais segurança na sua obra, ofertando mais segurança para o seu cliente, ao contrário do tijolo cerâmico, tá? E como se não fosse suficiente, você também pode estar trabalhando com ele no modelo estrutural. Você pode estar fazendo prédios com o Bloco Brasileirinho, tá? E o custo para fabricar esse bloco também é muito mais baixo em comparação ao tijolo cerâmico, sendo que ele pode ser vendido até pelo mesmo preço, ou o certo seria até mais caro, tá? Pelo tanto de vantagem e de qualidade que esse bloco oferece, seria o ideal. E como você pode ter acesso também ao Bloco Brasileirinho, saiba que todas as máquinas da Jafel Sara fabricam o modelo do Bloco Brasileirinho, tá? O que vai diferenciar é a máquina fabricar mais ou menos, depende muito da sua necessidade, depende muito do que você quer fazer. Se você quer fazer um bloco normal ou um bloco mais estrutural, tá bom? Para tirar mais dúvidas sobre as máquinas que fabricam o Bloco Brasileirinho, ou até mesmo sobre o próprio Bloco Brasileirinho, você pode estar encontrando em contato aqui com o nosso diretor, o Francisco Aguilar, tá? Nesse telefone que está aparecendo aqui, ou também da nossa equipe de atendimento para tirar suas dúvidas em relação aos maquinários. E também fique tranquilo caso você, ah, mas o Bloco Brasileirinho ainda é diferente, como eu vou construir, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? O nosso diretor também pode estar te dando esse suporte, tirando suas dúvidas, né? Sobre como trabalhar com o Bloco Brasileirinho também. E se você gostou, ficou interessado em saber mais sobre o Bloco Brasileirinho, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa um joinha aí, comenta qualquer dúvida que você teve aqui sobre o Bloco Brasileirinho, que a gente vai estar respondendo você também, tá bom? E eu vou pedir para você também não deixar de clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Eu te vejo numa próxima e até mais!